Hoje é sexta-feira à noite, estamos saindo, esse é o elevador mais apertado que eu já vi na terra, só cabe dois. 15 para as 9 agora, a gente está indo no aniversário. Aniversário da filha do pastor Davi. Ela tem uma empresa, ela tem uma lanchonete de bolos, de cakes, desses negócios tudo aí, e vai ser lá o aniversário, que é lá no centro da cidade. Então, está friozinho, né? Deve estar uns 10 graus hoje, não está tão frio. E estamos indo lá agora, no aniversário eu nunca fui, nunca vi um aniversário aqui na Espanha, como que é. Ainda mais... Nem comer um bolo de aniversário. É, nem comer um bolo de aniversário, nada do tipo. Mas vamos ver como que é. E vamos de ônibus, lá para o centro da cidade. É perto, é rápido. Mas vamos com a gente aí, no aniversário, no cumpleannios. Cumpleannios de Diomara. De Diomara. Bora. Isso aí? Não. Então aqui, tem o painel que mostra o tempo de chegada do ônibus 11, olha lá. É um busão. A gente já tem... A gente já tem o cartãozinho. Como um cartão de São Paulo, é. Também, não sei se em outro lugar do país, que também tem esse tipo de... Tipo bilhete único, né? Desculpa. Se você mora em outro lugar do país, que também tem mais uma tecnologia aí de cartão, conta para a gente. Vamos lá. Chegou. Vamos lá. Agora é a parte que vamos caminando. Para onde? Para lá. Com certeza? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ali, esquerda aqui, olha. E a segunda direita. Então, estamos andando aqui, na rua, você pode sair de noite, super tranquilo. Hoje à tarde eu saí para fazer foto. Vamos correr? Então, hoje à tarde eu saí para fazer foto. E uma coisa que eu sempre quis fazer em São Paulo e nunca consegui. Sempre tive medo, né? Sempre que eu ia fazer uma sessão de foto em externa, eu sempre chamava alguém para me acompanhar. Meu pai, a Fernanda. Super guarda-costas. Super guarda-costas. Mas já é alguém, né? Já, sei lá, intimida, não sei. Super intimida. Mas aqui eu saí com a câmera sozinho, fui tirar foto longe, fui andando a pé com a câmera pendurada, sem estar na mochila, sem nada. Então, essa segurança, essa sensação de segurança é muito boa, né? Estamos chegando aqui no... Chegando no enxembre. Enxembre? Não tem enxembre. Aqui, olha. Enxembre. Como é que fala enxembre? Enxembre. Enxembre. Então, mas você está falando enxembre. Chegamos. É aqui. Ah, então, chegamos aqui. Esse é o lugar. Essa é a lojinha de bolos, cakes, tortas da Diomara, nossa amiga aqui na Espanha. Dá uma olhada. As comidinhas estão chegando. Temos aqui, olha só. Batata, um lanchinho, azeitona. Tem alguma coisa ali que eu não sei. Mas eu vou comer, vamos experimentar. E aqui, olha. Queijo, ramon cozido, ramon, patanagra, serrano, e um churice. Vai ser bom, hein? A festa começou aqui do nada. O pessoal foi chegando. As coisas estão na mesa. Cerveja. Como? Sandy. 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 Que é da Estrela Galícia com o limão. André. Tudo bom? Tudo bom? Vai, Paulinhas. Vai, Palmeiras! Vai, Paulinhas. Beleza! E aí? E aí? E aí? E aí? Eu te queria, eu te queria, eu te queria Eu te queria, eu te queria Vou entendendo nada Vem pra você Nessa data Vem pra Vem pra Vem pra Salve o Florista Vem pra 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 Comer Ninguém tinha comido nada até agora E aí o parabéns E aí o parabéns é antes de tudo Primeiro canta o parabéns E aí vem o lobo E aí, eu acho que tem bolo, né? Mas a Gilmara, o Pastor Davi, eu não vou comendo. E o Andrés, eles viveram no Brasil durante seis anos. Por isso que ela é corintiana. Eita, amor! Graças, graças mil. E aí, eu acho que tem bolo, né? Chegou a hora do bolo. Eu sei que você não tá vendo nada, mas é a hora do bolo. Cumpre anos feliz! Cumpre anos feliz! Feliz, esperamos todos! Cumpre anos feliz! A festa já acabou. Estamos aqui fora. Estou, né? A Fernanda tá lá dentro, ó. O pessoal já tá vindo embora. E é isso. Foi esse aniversário da Gilmara aqui na Espanha, aqui em Corunha. Bem diferente. 80% do que aconteceu aqui, eu não entendi. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder deixar seu like, ajuda muito a gente e nos incentiva a fazer mais vídeos. E se inscreva no canal, não esquece não, tá? E do lado do botãozinho de se inscrever aí embaixo, tem um sininho. Clica nele também, porque assim que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso no seu e-mail sobre o vídeo que a gente tá postando. Beleza? Então tá bom, gente. A gente se vê na próxima e... Vamos! Vamos de Mali Dog! A gente se vê na próxima e...